Nas ruas, os motoristas já conhecem os riscos de misturar álcool com direção. Acidentes, tragédias, mortes constantes, nunca vai dar certo isso aí. O bom mesmo é que cada motorista, cada condutor dirija consciente. Causar acidentes, mortes, então isso a gente tem de prevenir de qualquer maneira. Não dá certo de jeito nenhum. Se eu bebo, eu não dirijo e vice-versa. Porque tira toda a atenção do motorista, você fica com os movimentos muito mais retardados ali, então não dá certo. Bom, como a gente acabou de ver, a maioria dos condutores já está consciente. E isso tem se refletido nos números. Quando comparamos os carnavais dos anos de 2022 e 2023, vemos uma diminuição nos casos de embriaguez ao volante. Em 2022, a Operação Lei Seca registrou 46 situações de alcoolemia. E em 2023, o número caiu para 34. O responsável pela operação no Detran explicou a redução. A gente reputa isso na questão da conscientização. A gente está conseguindo alcançar a população e com isso a gente, sazonalmente, né, tem meses de um tipo, tem meses de outro, a gente consegue, às vezes, aumentar e às vezes reduzir esse número mais, que o trabalho está sendo feito no sentido de fazer com que a gente diminua os sinistros de trânsito, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Para tentar coibir esse tipo de infração, como em todos os anos, o Detran vai realizar uma grande operação durante o carnaval. Período onde esse crime mais ocorre. A gente já tem, mais ou menos, 40 pessoas envolvidas da parte do Detran. Porque o Detran tem uma equipe com 20 militares e 20 agentes de trânsito. Então a gente já tem essa equipe preparada. Nós vamos começar a operação já a partir de amanhã e ver até a quarta-feira que vem. Então é provável que todos os dias nós estejamos nas ruas e aí é bom que o cidadão já se cuide mesmo antes, né. Porque muita gente já viaja antes, né. O volume de tráfego já aumenta antes e quando aumenta o volume de tráfego tem um ritmo, né. Tem aquela questão de você aumenta o volume de tráfego e você tem aí as situações de transgressão da lei. E é isso que a gente tem que fazer antes para coibir isso e ter um melhor resultado. A juíza Luciana Sampaio, titular do Juizado Cível e Criminal de Acidente de Trânsito, afirmou que hoje os motoristas realmente estão bem mais conscientes. Mas que sempre tem aquelas pessoas que se deixam levar pela euforia do momento. Ela explicou quais as penalidades para quem comete o crime. Se você é pego dirigindo embriagado, a pena vai de seis meses a três anos. Se você é pego dirigindo sem ter habilitação ou estando com habilitação suspensa, a pena é de seis meses a um ano de detenção. Se você entrega o veículo a uma pessoa que você sabe que não tem habilitação para dirigir, a pena também é de seis meses até um ano de detenção. Então, são situações absolutamente evitáveis. A pessoa se envolve se quiser. A magistrada aproveitou ainda para deixar algumas recomendações para os foliões. A gente reforça mais uma vez a necessidade, por exemplo, de a tônica de sempre. Bebeu, ingeriu qualquer outro tipo de substância que cause dependência psicoativa. Não dirija. Outra coisa, a pessoa não pode entregar também o veículo a outro que sabe ter ingerido bebida alcoólica. No mais, são as cautelas já do dia a dia, da rotina cotidiana. Por exemplo, você não deve realizar manobras bruscas no trânsito. Há exemplos de ultrapassagens e deslocamentos laterais. Você só pode realizar essas manobras, que são manobras de cunha excepcional, se você tiver total domínio do veículo e tiver certeza de que vai iniciar e concluir a manobra com segurança para si e para os outros veículos e pedestres e ciclistas e todos os demais atores do trânsito.